Pessoal, hoje é um dia de grande festa. Meu nome é Ana Luíza, sou colunista da Rede Peteca, chega de trabalho infantil. Sou de Atibaia, que é uma cidade do interior de São Paulo, mas hoje eu estou aqui em Paraty, direto em Rio de Janeiro, para comemorar o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nosso querido ECA, que lá em 13 de julho de 1990, o momento em que o Brasil estava em grande luta, um estado em que meninos e meninas, homens e mulheres, pessoas dos quatro cantos do país, governantes e políticos, passaram a se responsabilizar, observando a situação de meninas e meninas em situação de rua, de crianças vítimas de violação sexual e tantas outras violências, e passando a pensar nesse sentido que essas crianças e adolescentes precisam sim ser respeitados como sujeitos de direito, precisam ser alvo da nossa proteção integral e, acima de tudo, da prioridade absoluta do Estado, da família e da sociedade. Então, naquele momento em nosso país, em que essa discussão efervescia surgiu na nossa Lei Mãe e a Constituição Federal um artigo maravilhoso, que é o 227, que puxou o gancho responsabilizando a família, a sociedade e o Estado pelo cumprimento e por zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. Dali surgiu a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora em 2018 completa 28 anos. E é por isso que nós precisamos arregaçar as mangas e, acima de tudo, vestir a camisa dessa luta, conhecer o fluxograma de denúncia, tornar suas redes sociais canais potenciais de mobilização para envolver as pessoas nessa discussão dos direitos humanos e entender que crianças e adolescentes são o presente e não o futuro de uma nação que os espera crescer para compreender o peso de suas vozes. Então, eu estou aqui, direto da Rede Peteca, direto dos portais das minhas redes sociais, para desejar um feliz ECA para todo mundo, dizer que todo dia é dia de luta, mas hoje, 13 de julho, é especialmente um momento imprescindível para a gente lembrar de tantas crianças e adolescentes que são vítimas de violências e do nosso papel fundamental para acabar com essas violações de direito e nos tornarmos agentes potenciais dessa lei tão querida. Parabéns, Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigada por tudo que faz para esses meninos e meninas, essa criançada, essa molecada do Brasil inteiro, que tanto precisa de você. Um beijo a todos e vamos à luta!